Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não sabe, meu canal entrou em análise ontem, dia 11 de agosto e hoje, dia 12 de agosto, vem a resposta do YouTube que o meu canal não estava aprovado por uma parceria com o YouTube por um motivo muito bobo, então eu quero conversar com vocês a respeito disso um pouquinho pra que quem está em busca da monetização, quem já está monetizado toma cuidado pra não perder a monetização, tá bom? Pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo que aconteceu algo que a gente que somos criadores de conteúdo aqui do YouTube muitas vezes a gente não se atenta às políticas de monetização do YouTube e comigo aconteceu algo e eu vi esses dias pessoas postando e falando mas é agora, 2020, tá isso aí e a gente tem que se adaptar a isso, sabe? Meu canal entrou em análise ontem, entrou em análise ontem quando foi hoje pela manhã, o YouTube me mandou um e-mail dizendo que eu não estava apto para parceria aí mostrou lá o motivo eu achei muito estranho o motivo que eles alegaram e fui fazer uma pesquisa no YouTube e não é só eu, é várias pessoas eu vi lá também pessoas que já estavam com o canal monetizado e perdeu a monetização por causa disso no meu, gente, todo mundo sabe eu faço alguns vídeos de pesca e motivacional eu gosto muito de motivacional e o problema que eles alegaram lá é que eu não estou interagindo com o meu público aí eu fui procurar informação sobre isso porque eu não estou interagindo com o meu público o YouTube entendeu que os meus vídeos não são original mas não é culpa do YouTube, é minha porque eu faço a edição dos vídeos eu pego lá, vou na biblioteca do YouTube tudo certo pego tudo licenciado tudo certinho para não ter problema de direitos autorais só que o que acontece eu edito as fotos também eu pego no site que não tem direitos autorais não tem esse problema nunca recebi notificação assim dessas coisas e o que acontece o YouTube é como não aparece a minha voz nos vídeos é uma coisa boba, gente mas a gente tem que estar atento não aparece a minha voz no vídeo e nem a minha ou então eu gravando igual uma introdução ah, pessoal, vou trazer hoje um vídeo de tal coisa então o YouTube entendeu por isso com isso que os meus vídeos não são original entendeu? e aí ele mandou eu fazer uns ajustes né? as minhas horas permaneceram normal não arrancaram as minhas horas não aconteceu nada disso mandaram simplesmente eu fazer os ajustes eles alegam que os meus três últimos vídeos não são originais por causa desse motivo eu não tenho a minha voz eu não apareço nos vídeos e então é uma coisa séria, gente a gente às vezes um amigo posta alguma coisa a gente vai lá eu falo isso porque já aconteceu comigo uma vez eu joguei um vídeo ali na plataforma a pescaria que não pegamos peixe a pessoa entrou lá e colocou assim que peixe bonito então, quer dizer a pessoa não assistiu o vídeo entendeu? então pra gente que quer monetizar ou pra quem já é monetizado gente vamos fazer conteúdos pra reter o nosso público entendeu? o YouTube aí hoje depois que aconteceu isso eu fui dar uma lida certinha na política de monetização nas diretrizes lá é 60% se você postar um vídeo de 3 minutos tem que ser pelo menos 1 minuto e 60 tem que ser pelo menos 1 minuto e 50 se o seu vídeo é 3 minutos tem que ser pelo menos 2 minutos pra evitar esses problemas sabe? então é isso aí o YouTube pediu pra que depois do dia 11 depois do dia 11 eu volte a solicitar novamente a monetização só que o YouTube é tão doido gente o YouTube é tão doido que era 4 e meia da tarde ele me mandou um e-mail novamente que o canal estava apto a solicitar novamente a monetização mas aí como eu sou piracento e eles querem ouvir minha voz né? e ver meu rostinho eu não vou fazer agora eu vou esperar dia 11 vou esperar 30 dias vou postar conteúdos pra poder mandar pra evitar esse problema então gente quem está atrás da monetização a monetização não é coisa simples não é só você ter lá mil inscritos 4 mil horas não é você reter o seu público é você ter um bom conteúdo é você ter uma boa capa pros seus vídeos tudo isso influencia na hora lá da avaliação entendeu? então gente vamos se atentar a esses detalhes não é? porque o que acontece às vezes eu venho aqui eu coloco aqui como fazer um bolo de laranja pronto como fazer um bolo de laranja quem quer fazer um bolo de laranja vai entrar lá e vai ver e o que vai acontecer a hora que ele entrou lá no meu vídeo eu não estou fazendo um bolo de laranja eu estou fazendo um bolo de abacaxi ou bolo de maracujá entendeu? então ele não vai mais voltar no meu canal porque ele não sentiu confiança em mim entendeu? então vamos procurar gente vamos tomar cuidado com isso pra que a gente consiga chegar aos nossos objetivos entendeu? eu não me entristeci com isso não me entristeci eu teria ficado chateado sim se o youtube tivesse retirado as minhas horas mas isso não aconteceu e se tivesse acontecido também eu cheguei até aqui e não vou parar entendeu? não vou desistir vou continuar postando meus vídeos o youtube deixou bem claro lá que eu posso fazer minhas lives eu posso continuar postando os meus vídeos era só esse detalhe ele queria que eu interagisse ou seja não poste só vídeo de imagens ou só coisas escritas editadas mostre o seu rosto se você não mostrar seu rosto que seja a sua voz o youtube conhece a gente o youtube entende da gente entendeu? então pra evitar que aconteçam essas coisas gente porque é tem gente que se frustra acontece um negócio desse a pessoa vai lá desanima e não quer mais fazer nada entendeu? é a gente que esquece na verdade de ver as diretrizes do youtube então vamos se atentar tá? eu vou voltar a fazer live de novo entendeu? já que é pra gente interagir eu vou interagir vou fazer live vou começar a postar os vídeos os vídeos motivacionais que eu postar eu vou procurar é... aparecer na introdução do vídeo explicando que ele alegou que é pra mim dizer pro meu público o que eu estou postando no canal vou postar uma motivação pra trabalho ó gente hoje eu vou trazer uma motivação pra isso pra aquilo ele quer entender é como se o meu público é... tivesse entendendo o que eu tô fazendo e falando entendeu? então vamos se atentar aí se quem já é monetizado toma cuidado gente toma cuidado esse dia eu vi na plataforma é... uma pessoa postou um vídeo aí que o youtube retirou a monetização dela por esse motivo ainda eu até falei ah isso aí é brincadeira o youtube tá de sacanagem e não é não tá lá nas diretrizes de 2020 entendeu? na política de monetização então vamos ler presta atenção certinho faz o seu conteúdo legal é... não copia nada de ninguém porque na hora também vai dar problema isso entendeu? tá lá nas diretrizes vídeos duplicado então vamos tomar cuidado pra isso não acontecer tá bom? então é... eu vou tá de volta com as lives de novo fazendo as lives e... vamos fazer vamos se interagir tá bom? eu já agradeço aos amigos tá bom? quero agradecer aos amigos aí e até mais tá bom galera? galera